Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e sejam bem-vindos a mais um vídeo do VEDA. No vídeo de hoje, mais uma vez, eu vou fazer um unboxing de dois Funkos. Dessa vez, os dois são pops, não tem nenhum chaveiro. E se você não viu o primeiro vídeo que eu fiz de unboxing de Funko ainda aqui no VEDA, eu vou deixar o link aqui nos cards pra você poder conferir. Antes de começar os unboxings, eu vou mostrar pra vocês outro Funko que eu comprei. Provavelmente já postei foto dele no Instagram nessa altura do campeonato, mas eu queria registrar aqui também, porque... porque sim. Foi o Funko que eu comprei separado dos outros, pensei que não fosse comprar nenhum outro por enquanto, então eu não quis fazer unboxing só dele, que é o Baby Pegasus. No último vídeo, vocês viram que eu comprei o Baby Hercules, e aí eu tô montando aos pouquinhos a coleção do Hercules, né? Porque são Funkos que são relativamente mais baratos, enfim, aí eu tô indo na coleção. Aqui nessas caixas a gente tem mais um da coleção do Hercules, e outro que não tem nada a ver com o Hercules, é da Disney também, porém eu comprei por um motivo tão fútil. Mas enfim, vamos lá. Eu não sei qual é qual, tá? As caixas vieram em duas caixas separadas, que eu comprei de vendedores diferentes. Vou deixar o link dos vendedores aqui embaixo na descrição, porque são vendedores que de fato entregam, então vocês podem confiar. Eu comprei eles dois no Mercado Livre, e chegaram certinho, super rápido, e agora vamos ver qualidade, enfim, se veio amassado ou não, mas aparentemente tá tudo ok com as caixas. Vou abrir esse aqui, e esse aqui tinha chegado antes dos dois, dentre os dois, ele é o que chegou primeiro, então eu acho que eu já sei qual que é, é o que não é do Hercules. Mas enfim, vamos lá. Ai meu Deus, tô abrindo aqui, a caixita. É exatamente, é o que não é do Hercules. Acho que já dá pra ver um pouquinho, hein? Caixa cabe certinho, ó. Então vamos lá, tá no plástico bolha, então pelo visto tá tudo ok. Eles se preocupam bastante com as caixas, pelo que eu tô percebendo, porque como é coisa de colecionador, muita gente guarda a caixa, né? O normal, entre aspas, de colecionador é guardar a caixa. Eu que sou bem poser e eu não gosto de caixa. Então, o primeiro Funko é da Ariel. Da Pequena Sereia. E eu comprei porque eu... Inclusive o livro tá aqui comigo, por causa desse livro aqui. Gente, eu já ia comprar de qualquer jeito, mas eu queria muito tirar uma foto dele com esse livro, então eu comprei já agora. Eu não me lembro o valor, vou deixar aqui embaixo pra vocês verem. Me parece que tá tudo ok. Vou abrir aqui. Gente, que fofo! Não? Ó, cadê o bicho? Acho que tô dando pra ver, né? Olha como é bonitinho. Bem detalhadinho. Caldinha. Com glitter. Topzinho, sutiãzinho, sei lá o que é isso. Muito fofa. E como eu falei, não tava nos planos de eu comprar agora. Eu comprei por esse motivo babaca mesmo. Enfim, acabei comprando por esse motivo meio besta, porém, né? Só adiantei uma coisa que já ia acontecer. Fazer o quê? Bom, o próximo foco, como eu já falei, é da série do Hércules. Vou abrir a caixa pra vocês. Não vou falar, é um dos personagens que eu mais gosto, porque daquele filme, gente, eu vou falar, eu adoro todos os personagens. Eu amo Hércules. Amo. Um dos meus filmes preferidos da vida, assim, da Disney. Preferidos. Eu amo as músicas, eu amo os personagens, eu amo o brilho. Ai. Ai, gente. Tô muito animada. Ai, eu gosto muito de Hércules, gente. Sério, eu vou ter todos. Agora só faltam. Então, depende. Calma, é que eu vou abrir pra vocês verem. Tchan, tchan, tchan. Já dá pra saber quem é, né? Hum. É o Phil. O treinador do Hércules, né? Enfim. Sei lá como é que fala. Mas, enfim. Vou abrir aqui, porque... Ah, então. Aí, tendo o Phil, falta pra mim a Maggie, o Hades e o Hércules grande. Só que tem um Funko, gente, que é a coisa mais maravilhosa, que é o Hércules montado no Pegasus, os dois grandes, né? Gente, só que ele é caro. Então, vai ficar por último. Ai, gente. Ai, que perfeito. Gente, ele é muito lindo. Ele é muito perfeito. Eu tô em choque. Ah, olha só. O Phil é muito fofo. Mano, perfeito, perfeito. Perfeito. E a mesma cara de bravo. Todo detalhadinho, bonitinho. Gente, eu sou horrível pra mostrar essas coisas, tá? Detalha assim. Mas depois eu posto foto lá no Instagram. Então, me sigam lá. Arroba Livroneiros. Gente, olha. Ele tá com a mão assim, tipo... Muito fofo, gente. Ai, gente. É muito detalhe. Ai, meu Deus. São lindos. Porque eu amo tanto. Gente, assim... Nossa, vicia isso. Vicia muito. Você fala, não, vou comprar um só. Daqui a pouco você vai ver. Com esses agora, eu já tenho sete, eu acho. E até o ano passado, eu tinha dois. Ou até o outro ano. Eu não lembro. Só sei que eu tinha dois. Aí depois eu ganhei mais um. E eu fui comprando. Eu comprei já quatro. Que foi o Hércules, o Pegasus e esses dois. Então, assim, vicia muito. É muito gostoso. E, assim, fica lindo, né? Pelo menos eu acho. Por enquanto, eu não coloquei eles na decoração. Eu só tinha os outros três primeiros. Na decoração. Mas, enfim, gente. São esses, então, as minhas duas novas aquisições. E o Pegasus, né? Que eu... Lindos. Os três. E eu tô muito animada pra ir continuando. Eu espero que vocês gostem de ver essas coisas por aqui. E lá pelo Instagram também. Eles vão aparecer em várias fotos. Então, se acostumem, beleza? Bom, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir. Se inscreve no canal pra você não perder os próximos. E deixa aqui um comentário. Me conta qual fã que você tem na sua estante. Qual fã que você queria ter na sua estante. Se você tem algum desses. Enfim. Vamos conversar aí, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. E tchau, tchau. 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 Tchau.